Atenção, rádio ouvintes, notícia extraordinária. Em Brasília, o excelentíssimo senhor presidente da república acaba de renunciar. Boa noite, presidente. Jango irá assumir a presidência da república. É um desejo do povo brasileiro. A constituição foi jurada por todos nós, civis e militares. Só o que eu posso lhe informar é que o terceiro exército aguarda ordens de Brasília. Nós não vamos tomar um golpe por telefone. Existem coisas maiores em jogo. Coisas. De que lado que tu tá? Tu tá seco, Brizola. Eu tenho consciência que esse é o caminho mais seguro pra nação. O que é isso? Um companheiro de telegrafia se interceptou uma mensagem do exército. Os aviões já estão carregados. Uma ordem pra bombardear o palácio? Uma ordem pra bombardear o palácio? Um companheiro de telegrafia se interceptou uma mensagem do exército. Até onde tu irias se lutasses por uma coisa que acreditas?